11 horas e 58 minutos, estamos de volta e a gente já vai logo direto ao assunto, volta lá para a Cidade Nova, na zona norte da cidade, onde Walter Frota, que está lá na UBS, Balbina Mestrinho, vai trazer para a gente outras informações sobre essa semana de combate a doenças sexualmente transmissíveis, em especial a doença de sífilis. Vamos trazer agora a Walter Frota de lá, que vai trazer outros detalhes para a gente. Walter, é contigo. Oi Márcio, já de volta, então nós estamos aqui na UBS, a Unidade Básica de Saúde, localizada aqui na cidade de Nova 1, é a UBS Balbina Mestrinho, e aqui, a partir de hoje, dessa segunda-feira, começa então a campanha contra a sífilis. Ali a gente vê os funcionários aqui, informando aqui aos pacientes que estão aqui nesse momento, né, sobre essa doença aí que acomete muitas pessoas e que pode ser evitadas. Hoje está acontecendo o teste rápido aqui nessa UBS, um teste que dura, em média, 30 minutos, né, as pessoas podem fazer esse teste, é apenas um furinho na ponta do dedo, pega o sangue, vai lá na lâmina média, faz todo o procedimento. Com 30 minutos, já sai o resultado, a pessoa sai aqui sabendo se tem ou não, e aí já começa o tratamento, se caso venha detectar esse tipo de doença. Então, as pessoas aqui, que estão aqui, acompanham, estão esperando o atendimento médico, também aproveitam e recebem essas informações sobre a sífilis. Não só a sífilis, aqui na UBS Balbina Mestrinho, as pessoas também podem fazer o teste rápido de HIV, de hepatite B e C, e a sífilis, que é a campanha de hoje, que é o combate contra a sífilis. Então, está aí, ó. Então, as pessoas que quiserem fazer esses testes, começou a partir desta segunda-feira e vai até sexta-feira, sempre nos horários de manhã, a partir de 7 até o meio-dia, e a partir da tarde, de 13 às 18 horas. Qualquer pessoa pode vir aqui ou ir às 120 UBS espalhadas aqui em Manaus, fazer esse teste rápido de combate à sífilis. Estão todas as pessoas aqui aguardando e são mais de 1.200 profissionais envolvidos nessa campanha, viu, Marcia? 1.000 para você de casa. Então, veja como é que é importante você se cuidar, você procurar uma unidade básica de saúde e fazer esse teste rápido, que não dói. É uma picadinha só no dedo, pinga lá a gotinha de sangue para você fazer esse teste rápido. Em 30 minutos sai o resultado e aí, é claro, você tem que provar que está saudável, né, que é uma doença que é sexualmente transmissível. Então, todos aqui, ó, estão aqui prestando atenção nessa campanha que iniciou nessa segunda e vai até sexta-feira, combate contra a sífilis. E eu volto com você, Marcia. Responha, paciente. Volta aí, trazendo informações para a gente da unidade básica de saúde Balbina Mestrinho, onde a gente está trazendo mais essa semana importante, semana de combate a doenças sexualmente transmissíveis. Sabia que você se protegendo contra uma doença, você se protege contra todas? E mais importante do que isso, não tenha medo de saber um resultado. Sabendo o resultado, você faz o tratamento e se recupera o mais rápido possível. Então, fica ligado aí, você que está do outro lado, e principalmente vá até a unidade básica de saúde, qualquer uma. O Vata está lá na Balbina Mestrinho, unidade básica de saúde Balbina Mestrinho na Cidade Nova, para poder trazer informação para você. Mas você, de qualquer ponto da cidade, pode se dirigir até uma unidade básica de saúde, responsabilidade do município, para poder fazer o seu exame, saber logo o que tem que fazer e fazer logo o tratamento. Porque hoje a nossa saúde está muito atualizada e, principalmente, trazendo muitas possibilidades de cura para quem tem qualquer tipo de doença. Vamos lá, gente, você que está aí do outro lado, 3307-3951, 3307-3952. Vamos mudando de assunto assim, devagarzinho, para falar sobre dica, você que está aí, vem aqui comigo que eu tenho uma dica daquelas espetaculares para você. Vem cá. Gente, olha só, ter cabelo bonito não é para todo mundo, não. Vê aquele cabelo cheio, assim, volumoso, que não é fraco, não é quebradiço. Mas você que está com os cabelos caindo, fraco, sem vida, comece hoje mesmo a tomar em makeup hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado para tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram em makeup hair e eu estou tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico para todo mundo. Viu só? Em makeup hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de makeup hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu recomendo em makeup hair queda intensa. E makeup hair queda intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de makeup hair queda intensa em 83% dos casos. A linha makeup hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Está vendo aí o recado da Divicon Pharma, né? Quando a gente fala de makeup hair, de Lipomax, tudo isso, a gente está falando para você que Divicon Pharma se preocupa com a qualidade dos seus produtos. E principalmente investe em tecnologia para que eles te deem resultado. Então, fica esperto aí, fica ligado. São 12 horas e 13 minutinhos. Vamos lá, minha gente, vamos embora falar de assunto espinhoso, né? A gente sabe aí que o programa da comunidade tem muitas flores, mas também tem muitos espinhos. E a gente, infelizmente, vai trazer mais uma notícia de incêndio. No sábado, uma casa na Compensa, zona oeste da capital, foi destruída por causa de um incêndio. Dois idosos moravam na casa. Ainda bem que ninguém se feriu. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Mello. Priscila. Dona Dalila ainda dormia quando o fogo começou. Foi por pouco que ela escapou. Eu me deitei na rede e aí eu dormi. Quando eu me acordei, já foi o menino, mamãe, o neguinho, mamãe, saia daí, mamãe, vamos embora. Ele saiu me arrastando, disse, para onde que tu vai me levar, meu filho? Aí ele disse, mamãe, olha o fogo, mamãe, vamos embora, mamãe. Os vizinhos estavam desesperados. Conseguiram salvar pouca coisa. Mais difícil ainda vai ser recomeçar. Foi por volta das três horas da tarde que o incêndio começou. Foi preciso doze homens do corpo de bombeiros para controlar as chamas. Não sabemos o motivo, também é prematuro a gente informar ainda sem ter que fazer uma avaliação mais detalhada do local. Esta moradora viu quando o fogo começou. Eu estava, vamos dizer, aqui embaixo, eu e uma amiga minha, que estávamos na sua casa chegada, quando um dos vizinhos pegou, falou que estava pegando fogo. Nós corremos, o quarto do meu pai já estava pegando fogo total. E aí foi isso, ela se trouxe pela casa. Alguns ainda reclamaram da demora dos bombeiros. E o carro do bombeiro passou quase meia hora para chegar. Custou, custou mesmo. E nós fiquemos agoniados. O resultado foi que a família da idosa de 80 anos perdeu tudo. Queimou tudo, minha roupa, me ajudou com a vida de uma aposentadoria. Queimou tudo, tudo, tudo. Não fiquei com nada. Ô dona Dalila, que tristeza, né gente? Que pesar! Essa que é a palavra, que tristeza. A dona Dalila, uma senhora, perdeu tudo. Mas dona Dalila, tem uma notícia boa para me dar. A senhora não perdeu a vida, graças a Deus. Seus filhos estavam aí para lhe salvar. Vamos lá, vamos devagarzinho, comprar uma roupinha, pedir ajuda da secretaria municipal. de assistência social e desenvolvimento humano. Para que traga aí um pouco de conforto, de consolação para a dona Dalila e para a família dela. Porque realmente você ter tudo organizado e do nada. E você sem esperar vir o incêndio e destruir o pouco que você já tem. É uma tristeza. Mas, enquanto houver vida, é esperança. Está viva, é o que importa. Bola para frente. Porque o pior é você ser queimado ou sofrer um incidente. Ou pior, perder a vida por causa de um incêndio. Vamos lá, dona Dalila, que vai dar tudo certo. Vamos confiar e, principalmente, vamos ter força nesse momento difícil. Porque a vida não é só feita de flor. A vida também é feita de espinhos. Infelizmente, a gente tem que seguir o caminho. São 12 horas e 6 minutos. Essa notícia deixou todo mundo aqui muito triste. Toda a redação, todos nós muito tristes. E, principalmente, mais uma vez, a gente discute aquela velha máxima de que não respeitar as leis de trânsito pode acabar em fatalidades. Como essa que a gente vai trazer agora para você. Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito lá em 010. Todavia que liga Manaus a Itacoatiara. Entre as vítimas, um bebê de quase dois meses. Cinco pessoas seguem internadas aqui em Manaus. E a gente vai trazer esse destaque para você que está acompanhando o programa da Comunidade com o Fred Rocha. Uma tristeza. Quatro pessoas mortas, um bebê de quase dois meses. É destaque, a gente traz agora para você na tela. O acidente aconteceu depois que o pneu desta picape furou. Segundo a polícia, o veículo caputou várias vezes. 16 pessoas estavam no carro. Elas voltavam de uma festa de aniversário e seguiam para Itacoatiara. Valdeir Benezar, de 29 anos. Leandro Pantoja Belchior, de 30. E José Clédison Pereira, de 82 anos. Além de uma criança de dois meses, morreram na hora. Algumas vítimas foram levadas para o município. Outras vieram aqui para Manaus. Duas mulheres estão internadas aqui no João Lúcio. O estado delas é estável. Três crianças sobreviveram. Elas estão internadas aqui no Hospital Infantil Joãozinho, na Zona Leste. Leonsina da Silva, de 12 anos, e Laís Dias, de 14, estão em estado estável. Laís é a mãe do bebê que morreu no acidente. Mas o estado mais grave é de Jonas Seixos, de 8 anos, que está na UTI. Os familiares das vítimas não quiseram falar com a imprensa. O motorista que dirigiu o carro, Aldevan Benezar Moreira, de 36 anos, segue internado em Itacoatiara. Mas está fora de perigo. Ele deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. Sabe qual é o nosso erro, minha gente? Sabe qual é o nosso mal, o mal do ser humano? E isso eu não estou falando aqui dessas pessoas, não. Das escolhas que essas pessoas fizeram. Eu estou falando da gente como um todo. O nosso erro é sempre achar que a gente pode se safar. Não é se salvar, é se safar. Se safar de uma multa de trânsito porque está sem o centro de segurança. Se safar de uma multa de trânsito porque passou o sinal vermelho. Achar que nada vai acontecer porque eu estou na carroceria de um carro e eu não sou carga. Esse é o nosso mal. A gente achar que nada de ruim pode acontecer na nossa vida. É excesso de otimismo? Não. É viver fora da realidade. Eu sempre digo isso, eu vi num filme, não me lembro exatamente como é o nome do filme, que dizia assim, nós temos que estar preparados para o pior, mas torcer para que o melhor aconteça. Ninguém imaginava que ser carregado numa carroceria de uma picape, como é o caso dessa picape aqui, poderia resultar em acidente fatal. Nenhuma das pessoas que estavam na carroceria desse carro, podiam imaginar que um pneu ia furar e que essa carroceria capotar e que ia acabar com a vida de quatro pessoas. Ninguém ia imaginar isso. Aí eu te digo, estavam certos quem estava na carroceria? Nós estamos falando de pessoas adultas. É óbvio que o condutor do carro é que diz, eu não vou conduzir vocês na carroceria ou não vou sair com o meu carro sem que todo mundo esteja com o cinto de segurança. O condutor é responsável, mas essas pessoas também assumiram o risco. E infelizmente a gente traz quatro mortes. Uma das mortes, uma criança inocente de um mês e dois, de um mês e pouco, quase dois meses. Gente, olha só o que é isso. E aí a gente sempre conversa aqui, eu com você que está aí do outro lado, porque eu considero isso que a gente tem aqui todos os dias uma conversa, eu consigo te ouvir às vezes. Eu ouço você quando você manda mensagem no nosso WhatsApp, eu ouço você quando a gente fala no telefone com a denúncia da comunidade, ou com você que está aí do outro lado. E aquilo que eu sempre digo aqui, por que eu tenho que obedecer as leis de trânsito? As leis de trânsito existem para perseguir a gente, as leis de trânsito existem para ganhar dinheiro, não é isso que todo mundo fala? Muita gente fala, todo mundo não. Muita gente fala isso, mas não, as leis de trânsito existem para nos defender de nós mesmos. Porque se nós obedecêssemos as regras de manutenção da vida, de preservação da vida, nem precisava ter lei. Se nós soubéssemos respeitar o direito dos outros, se soubéssemos respeitar o direito das nossas famílias e da nossa vida, lei nem precisaria existir. Mas não, tem que ter lei para proibir carregar pessoas em carroceria, porque isso aí é para carga, não é para pessoa. Proibir que pessoas conduzam seus veículos, ou que permitam que passageiros andem nos seus veículos sem um cinto de segurança, e principalmente, furou o pneu. Por que furou esse pneu? O pneu estava careca? Foi um buraco na rua? O que foi? Qual foi a causa? O que importa é que olhe o balanço desse monte de dias de respeito às leis de trânsito. Quatro mortos, quatro ainda estão internados, e um em estado grave, uma criança de oito anos. Eu não preciso nem dizer mais nada. Quem está em casa já está fazendo suas próprias conclusões. A gente trouxe esse destaque aqui, indo para Itacoatiara, na M010, a gente ainda vai trazer informações hoje de Maués e Parintins. Fica ligado você que tem do outro lado, que agora a gente muda de assunto e pede a sirene do Gesiel, porque Ricardinho ainda está de folga. Gesiel capricha nessa sirene, porque a polícia apresentou hoje, de manhã, o playboy do tráfico. Ele é acusado de comandar o tráfico de entorpecentes, de drogas, em um conjunto habitacional situado no Santo Itelvim, na zona norte da capital. O Fred vai trazer detalhes para a gente, mas eu quero saber por que ele é chamado de playboy do tráfico. Põe o Fred aqui na tela para mim, Fred. Jefferson Renan Santos de Souza, de 20 anos, conhecido como playboy e apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor 2, na zona norte aqui da capital. Segundo as investigações, ali naquela área, nada acontece sem o consentimento dele. Também é conhecido por fazer justiça com as próprias mãos a quem ousa afrontar o tráfico de drogas naquela área. Mas na última sexta-feira, ele acabou preso pelos policiais do 26º Distrito Integrado de Polícia no bairro de Educandos, por volta das 7 horas da noite. Com suspeitos, os policiais encontraram trouxinhas, maconha do tipo skunk. Aqui ao meu lado, o delegado Raul Augusto Neto, que é o titular do 26º Distrito Integrado de Polícia. Apesar dele ser preso por conta do flagrante do tráfico de drogas, mas ele já tem mandado de prisão em aberto, inclusive por homicídio, e envolvendo pessoas que o denunciou à polícia e aí depois ele foi matou em represário. Sim, o Jefferson Renan, vulgo playboy, é um indivíduo conhecido no bairro de Viver Melhor, no conjunto Viver Melhor, nada acontece lá sem crime em relação a ele a ter conhecimento. Ele ameaça testemunhas. Uma das vítimas que compareceu à delegacia para registrar um simples boleto de ocorrência, ele suspeitou que a vítima iria denunciar o bando ou executou a vítima durante o dia no conjunto Viver Melhor. Ele é acusado também, responde de ter executado um vigilante na mesma circunstância, inclusive mandado de prisão em aberto. Ele tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. No conjunto Viver Melhor, ele arregimenta menores de idade para atuar no tráfico de drogas, ameaça moradores e expulsa moradores dos apartamentos para utilizar como cativeiro o esconderijo do grupo. Agora tem aí, inclusive, uma situação que ele pegou ali um traficante que estava na área, o levou, o deixou em um cativeiro porque ele estava devendo o tráfico de drogas. Ou seja, até os próprios criminosos mesmo, ele age dessa forma. Sim, o Carioca trabalhava para ele, vendia droga para ele. O Carioca devia uma certa quantidade de dinheiro devido ao não pagamento da droga. Ele sequestrou o Carioca e exigiu do Carioca, da mãe do Carioca, que a entrega do apartamento que eles residiam no Viver Melhor, com o pagamento da dívida da corrente da droga. Agora, vale ressaltar o seguinte, o Jefferson já havia sido preso em cumprimento ao mandado de prisão, mas tinha sido solto pela Justiça. Delegado, pelo seu conhecimento desses casos, se a gente juntar todos esses crimes que ele tem, quanto tempo, pelo menos, ele deveria ficar preso? Aproximadamente, aí tem pena para ele ficar aproximadamente uns 40, 50 anos preso. Vai depender da Justiça agora, cabe a Justiça decidir. Ele possui agora, decorrente do flagrante delito que foi feito sexta-feira, mais três mandatos de prisão aberto. Ele ainda será indiciado no crime de sequestro e caça de privado e tentativa de homicídio contra o Carioca. E espera que a Justiça faça a sua parte. Com a progressão da pena, ele pode ficar no máximo. Se calcula-se em torno de 15, 20 anos, aproximadamente. Pelo menos isso, né, delegado? Delegado, obrigado pelas suas informações. A gente espera, realmente, que ele fique bastante tempo detido. Daqui a pouco, o vulgo Playboy vai ser levado ainda para a cadeia pública. Raimundo Vidal Pessoa vai lembrar que os detentos ainda estão sendo levados para lá até o dia 24 deste mês. Fred Rocha para o agora. Obrigada, Fred Rocha. Já descobri porque ele é o Playboy do tráfico, né? Rapa a cabeça aqui, tira a sobrancelha, que a sobrancelha dele está tirada. Passa, faz um bigodinho fininho, né? Agora vai preso. Vai preso porque ele, com ele, não tem piedade. E eu espero que lá ele reflita bem e veja se tem condições de sair da vida dele aí. Porque 40, 50 anos de condenação com sentença, mas ele não vai ficar mais do que 30 anos preso. Porque assim determina o nosso Código Penal. E é aí que eu digo, desculpem os direitos humanos, sou muito favorável aos direitos humanos, mas tem que acabar o que não tem jeito nessa vida. Só outra encarnação, só outra encarnação. Tem que ficar presa a vida inteira. Prisão perpétua, eu sou favorável. Vou logo dizendo. 12 horas e 17 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.